Oi gente, eu sou a Carla, esse é o Brizando na Cozinha e hoje eu resolvi fazer um vídeo mostrando algumas coisas do meu dia. Hoje eu vou fazer um feijão, estou esperando chegarem umas compras do hortifruti, então vou mostrar um pouquinho para vocês do dia aí, inclusive a máquina está batendo ali no fundo, estão fazendo barulho, não reparem. E como a gente está em lockdown, eu optei por não trabalhar por esses dias. Para quem não sabe, eu tenho a vendinha agridoce, onde eu vendo as geleias, as conservas agridoces que eu faço e como está muito difícil a questão dos insumos, fazer compras, entregar, entregador, enfim, eu resolvi parar um pouco por esses dias, por mais que isso me prejudique, né, porque as contas não deixam de chegar e minha renda vem da vendinha agridoce, mas depois a gente corre atrás e arca com esse prejuízo, né. Então vou mostrar um pouquinho para vocês aí, resolvi que eu vou fazer um feijão hoje, que o feijão acabou. Vou mostrar para vocês todo o processo. Cada vez eu faço de uma maneira diferente, dependendo dos ingredientes que tem aqui em casa. Tem vezes que sai de um jeito, tem vezes que sai de outro, mas eu vou mostrar aqui para vocês e vamos lá então comigo. Vou pegar aqui na dispensa, sorte que eu garantir o feijão, porque é uma coisa que eu compro muito pouco, porque rende um monte aqui e aí como já estava no fim o outro feijão que eu tinha congelado, eu comprei esse daqui, ó. Ele estava num preço bom, tinha nobre e os grãos dizem que quanto mais clarinho, mais novinho é, né. Então eu comprei esse feijão aqui e vou colocar ele de embolho primeiro. Já estava esquecendo, gente, antes de colocar de molho eu vou escolher o feijão, né. Vou confessar para vocês que eu quase sempre esqueço. Vou pôr um tanto aqui porque eu não vou fazer o pacote todo, não. A dica para vocês que fazem pouco feijão aí, fica o saquinho aberto na dispensa, coloca os grãos no freezer, tá. Fica super, super conservadinho lá. É só depois cozinhar normal, tá. Eu deixo no freezer para ele não caranchar. E desculpa aí, gente, o barulho da máquina, tá. É assim mesmo. Gente, tô aqui escolhendo o feijão e ele tá ótimo. Tá novinho mesmo. Que maravilha. Vou até pôr mais um pouquinho. Ai, socorro. Aí, gente, ó. Não tive quase nenhuma perda e até esses aqui que ficaram aqui, não estão ruins, não. Agora, então, vou colocar de molho, né. Agora que eu parei de gravar, foi desligar a câmera, a máquina parou. Podia ter deixado para começar cinco minutinhos depois. Podia, mas tudo bem. Vida real. Tirei aqui também dois caldos. Provavelmente eles são de carne. Sempre que eu faço alguma carne no sous vide, ou cozinho frango, ou faço alguma coisa assim, a carne solta muito líquido, né, que tá cheio de sabor, cheio de propriedades. Então, eu faço caldo, eu também guardo alguns talos de legumes, com esse caldo da carne. Deixo reduzir bastante, tiro a gordura e faço esses caldos aqui. São muito bons para usar em sopa, risoto ou qualquer preparação. E hoje, eu tirei dois desse, são de carne, para preparar o feijão, para deixar ele mais saboroso e mais nutritivo. E também para dar uma esvaziadinha no freezer ali, né. Chegaram as compras do hortifruti, gente do céu, mas tá um Deus nos acuda para fazer compra nessa cidade. Com tudo fechado, as pessoas não podendo circular, todo mundo querendo fazer compras no delivery. Os lugares, não tem, cresceu muito a demanda, de repente, né, por entregador, produtos, sem contar os restaurantes que precisam também de insumos, né. Até por isso que eu parei por esses dias, mas consegui. Chegou a minha compra e eu vou mostrar aqui para vocês. E aí, gente, antes de organizar tudo aqui na mesa e mostrar para vocês o que eu comprei, quero falar que eu já adorei, ó, ver tudo numa caixinha assim e eu pedi no Varejão Santa Catarina, que eu conheci através da Pathy Moreira, que já mostrou tanto no Instagram quanto nos vlogs do YouTube dela. Então, eu pedi de lá para conhecer, né, e posso falar desde já que adorei, que veio tudo super bonitinho, embaladinho. Já vou tirar aqui e mostrar tudinho para vocês. Tá aí, gente, as comprinhas de hoje. Eu queria ter comprado mais coisa, mas como o vegetal é um negócio muito perecível, não é tudo que a gente pode comprar de monte, né. Tem coisas que dá para porcionar e congelar, mas tem coisas que não. Então, eu vou mostrar aqui, ó. Comprei um quilo de tomate. Olha só como vem. Tudo caprichadinho. Um maço gigante de alface, ó. Enorme. Cheiro verde. bananinha, mamão. E aqui, ó, abóbora cabotchan. Olha como tá lisinha essa aqui. Geralmente, ela é tão enrugada, né. Um maço de brócolis. Esse aqui é da Kirikin Roma, sabe? Ele é muito mais saboroso do que o japonês. Pelo menos eu acho, né. E não é tão fácil assim de achar, mas ele é muito bom. Algumas cenouras, batata doce para fazer na airfryer ou assada, ou de qualquer maneira. Pepino para fazer saladinha. E dois quilos de mandioca descascada. E é isso, gente. Essas foram as compras de hoje. Eles têm uma taxinha de entrega. Não sei se é a mesma da cidade inteira, mas aqui foi R$10,00. Aqui, pra vocês verem, deu R$70,00 nos quebrados a conta. Mas quem quiser dar uma olhada, tá aí o vídeo. Gente, eu tô me achando muito pátio Moreira fazendo um vídeo assim, mostrando minhas cobras. Nunca fiz isso. Tô estranhando, mas eu adoro assistir e dar o que não tem nada de mais fazer e dar a dica pra vocês, né. Mas aqui está, então, toda a minha compra. Então, é isso. Vou guardar, higienizar tudo, né, antes. E olha só, veio uma caixinha junto. Vou usar pra alguma coisa, com certeza. Já coloquei algumas coisinhas aqui na fruteira. Essa fruteira eu comprei lá no Suns Club. Linda, né, acho que umas R$49,00. Cebola e alho eu já tinha aqui. Eu coloquei a abóbora, mamão e a banana. Prontinho. O feijão já ficou umas duas horinhas de molho. E olha como ele já encheu bastante. A água nem tá aparecendo mais. Eu vou escorrer essa água, então, e colocar aqui na panela de pressão. Eu tenho a panela de pressão elétrica já faz alguns anos. Eu gosto bastante dela porque eu tenho bastante medo de panela de pressão. Apesar de ter uma comum também. Mas ela é super prática porque você pode ligar e esquecer. Não precisa porque você coloca o tempo aqui, né, então ela desliga sozinha. Daí aqui eu tô fervendo uma água porque eu vou colocar o brócolis que eu comprei também no vapor. Tem bastante. A alface já tá lavadinha. Sequei aqui nesse negocinho aqui de secar. E o cheiro verde também, tudo lavadinho. Tô aqui deixando dar uma secadinha pra depois picar. Então eu vou escorrer aqui e preparar o feijão. Bom, tá aqui o feijãozinho escorrido. Vou colocar o louro. Tenho só essas duas folhinhas aqui. E vou colocar o caldo. Daí o que faltar a gente completa em água. Ele ainda não tá totalmente descongelado. Tem um pouquinho ainda de gordura, mas é pouca coisa. Vou colocar então mais um pouquinho de água filtrada aqui. Como esse caldo já tem um pouco de gordura, já tem um pouco de sal, eu não vou colocar nadinha de tempero aqui e vou pôr pra cozinhar por 10 minutos na pressão. Por que só 10 minutos? Porque eu não sei como que esse grão vai se comportar. Tem grão que cozinha e desmancha muito rápido. Então eu vou cozinhar por esses 10 minutos e depois eu vejo se precisa mais. Beleza? E se você não tiver o caldo aí na sua casa, faz com água normal. Eu tô fazendo ela porque tem, tá? Pra fazer essa panela funcionar, eu giro ela pro lado de lá, que é pra pegar pressão. E programo aqui. Vou programar em qualquer... Tem o modo feijão, modo legumes, modo sopa. Mas aí eu vou clicar aqui no modo arroz, que eu sei que tem 10 minutos. E vou deixar ela fazer o trabalho dela. Enquanto isso, a nossa água aqui do brócolis já tá fervendo. Então eu vou colocar a primeira leva pra cozinhar aqui na pressão. É coisa rápida, gente. A hora que der uma... Fica mais verde escuro, eu tiro isso aqui e ponho debaixo da água gelada pra parar o cozimento e coloco o restante. Passaram seus 10 minutos. Pra tirar a pressão, gente, eu só giro isso aqui pra cá assim, ó. E sai toda a pressão. Esqueci de mostrar essa parte pra vocês. Mas é só girar aqui até esperar sair tudo e ele dá um clique. Vamos ver aqui, ó. Tem a impressão de que ainda falta um pouco. Vou ligar a panela de novo mais um pouquinho. Vou colocar de novo aqui na pressão. Eu apertei qualquer botão aqui, ó. Programou 25 minutos. Mas aí, a hora que tiver no 20, eu tiro. Aí, nesse meio tempo, eu já piquei o alho. Ó. Aqui tem uns 7, 8 dentes de alho. E hoje eu vou fazer bem simples. Só com alho mesmo. Porque esse caldo que eu usei pra cozinhar o feijão já tá bem com gosto do caldo, né. Então, eu vou fazer só com alho. Eu vou esperar, então, esses 5 minutinhos e depois eu faço isso. Deu 20 aqui, vou cancelar e tirar a pressão. Foi só mais um pouquinho mesmo, porque agora eu vou temperar e o tempo que faltar pra ele chegar, eu deixo ele fazer isso com a panela aberta mesmo, pra já ir dando uma engrossada no caldo. Porque, aparentemente, o grão já tá cozidinho, ó. Já tem alguns até desmanchando. Então, eu vou colocar aqui a panela pra esquentar. Um pouquinho de óleo. Eu gosto de usar colorau, mas não tenho. Já vou colocar o alho pra ir aquecendo junto com o óleo. Também não coloquei nada de sal ali no feijão ainda, porque o caldo já é salgado. Então, depois, no finalzinho, a gente acerta o sal e a pimenta do reino. Vou esperar esse alho começar a querer dourar, que aí eu jogo lá no feijão. E depois eu coloco uma concha aqui do feijão com um pouquinho de grão pra dar uma amassadinha. pra tirar todo o sabor que tiver aqui na frigideira. E também ajudar a engrossar o feijão. Começou a dourar. Um poema. lots de frio. Ei, eu vou me fazer com chuva de um pouco. Minha de frio. Uh! Flur. Criança frio. Com planificação. Mais um pouco de frio. Compris. Masce que nada de frio. Fui, masce que nada de frio. Agora, eu vou gostar de ser restaurado. Tem gente que opta por não temperar o feijão e congelar, né? E aí temperando conforme vai tirando o potinho. Mas, pra facilitar a vida, já tempera tudo de uma vez pra pôr pra congelar. Agora, gente, é o tempo de dar uma apurada nesse caldo aqui, uma engrossadinha. E aí, na hora que acontecer isso, a gente verifica aqui se precisa de sal. Ainda tá bem ralinho, ó. Começando aqui a engrossar, vou tirar aqui as folhinhas de louro, que já fizeram o papel delas. Acertar o sal. Comendo reino. E é isso, gente. Esperar terminar de engrossar e tá prontinho o nosso feijão. Hoje eu fiz o mais simples possível. Tirando o fato que eu usei o caldo pronto, né? Mas não coloquei nada mais de tempero. Só alho, sal, pimenta. E tá prontinho o feijãozinho. Vou almoçar, finalmente, né? Tô com vontade de comer arrozinho com feijão. E depois eu vou porcionar o restante aqui. Fiz pouquinho mesmo, mas dura bastante aqui. E já congelei o restante do pacotinho do feijão. Quando precisar, eu faço mais. O brócolis também tá no jeito. Olha só, ele fica com uma cor bem mais escurinha. Deixei ele aqui mesmo, esfriando aqui na própria panela. Na hora que esfriar, eu vou porcionar e congelar também. Acabei de desligar a panela. E ó, tá prontinho o feijão. Não tá tão grosso, tá? Mas ele tende a engrossar conforme vai esfriando. E já vou comer com o almocinho aqui, ó. Isso aqui é um prato de sobremesa, gente. Eu tomo no prato de sobremesa. Aqui tem arroz, linguiçinha com batata e cebola. Que eu mostrei lá no Instagram. Fiz na airfryer. Chega lá pra dar uma olhada. Aliás, se você não segue a gente, corre lá pra seguir. E ali, ó. Torta de abobrinha que eu também fiz. E gravei vídeo aqui pro canal. Se o canal já tiver. E gravei pra colocar aqui no canal. Aliás, clica no card aí pra ver a receita que é muito gostosa. Então vamos comer o feijãozinho fresquinho junto, né? Ah, que delícia. Não tá fresquinho assim, eu acho que não é um monte. Aí o restante que fica aqui. Vou porcionar então pra congelar. É isso, gente. Bom almoço aí pra vocês. Bom almoço pra mim. E faltou salada, né? Mas esse prato é muito pequeno. E confesso que eu comi já um pouco de salada. Porque eu tava morrendo de fome. Já são mais de duas horas da tarde. Então, vamos almoçar. Prontinho. Feijão porcionado. Aí, coloquei em potinhos plásticos. Que são os que vão pro freezer. Ó. Uma porção pra gente tirar, comer. Acabou, não sobrar. Eu não gosto de... Eu não vou ver que fica muito tempo na geladeira. Aí, pus esse aqui. Nesse potinho pra gente comer. Amanhã. E é isso, gente. Prontinho. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, gente. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.